Mariana Esperando E vamos dançar Mariana Mariana Minhas rã parirão Estão a ser Bezão Só estou esperando O barulho Dos teus braços Em direção A porta É só barulho É só bater Que eu Vou abrir Pra você Entrar É só bater Eu Vou abrir Pra você Entrar Eu Já coloquei As minhas Vestes Brancas Estão 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 Nos olhos eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem o corpo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Pode morar aqui Pode morar aqui Tem o corpo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Deus Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui, Deus Que não há joelho, que não sinto Não há coração, que não se rende Ele é bem ou que ele faz Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu que ele faz Que não há joelho, que não há joelho Que não há joelho, que não sinto Não há joelho, que não se rende Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Ele é o meu amado Que bandou que basta E não dá nada mais E me toca nevasse E não dá nada mais Pra que teias 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 Eu ouço, eu ouço, eu ouço. Eu ouço, eu ouço, eu ouço, eu ouço, eu ouço, que ele choca por terra toda, eu ouço, eu ouço, eu ouço, eu ouço, que ele choca por terra toda, onde a gente vai com Maria. Eu ouço, eu ouço, eu ouço. Eu ouço, eu ouço, eu ouço, eu ouço. Eu ouço, eu ouço, eu ouço, eu ouço. Eu ouço, eu ouço, eu ouço, eu ouço, eu ouço. 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 Eu ouço, eu ouço, eu ouço, eu ouço. Mas o André, Deus tem me pegado, me apertado. Ele tem falado comigo que Ele não me chamou Para me cantar aquilo que eu quero Para ministrar aquilo que eu quero O povo tem brincado com Deus Tem brincado com o pecado Tem entrado na casa de Deus Achando que Deus não está vendo nada E pula e canta e roda E chega lá fora Então não tem postura de crente Não tem postura de adorador Mas Deus manda eu dizer Ele vai passar a vassoura Ele vai mostrar quem é quem Ele vai mostrar quem é quem Ele vai mostrar quem é quem Quem é de verdade Quem é de abaraça Ele vai mostrar quem é quem É boraça É boraça É boraça Olha boraça Eu quero amar Eu quero amar Eu manda ela boraça Olha eu falei para ele Pode parar a oportunidade Pode parar a gente Mas eu vou falar Eu vou falar Se não quiser rodaça Se não quiser rodaça Eu vou falar O inferno teme E em teu nome Os coxos andam E em teu nome Os coxos andam E em teu nome Os coxos andam A poder é em teu nome A poder é em teu nome Jesus A poder é em teu nome Jesus A poder é em teu nome Procura Liberta A podera em seu nome Procura Liberta A podera em seu nome Amar Procura Liberta A podera em seu nome Procura Liberta A podera em seu nome Amar A poder do nome dele A poder do nome dele A poder do nome dele A poder A poder do nome dele A poder do nome dele A poder do nome dele Que basta Eu preciso pegar minha oportunidade Deus Ele está curando Tem libertação nessa noite Tem libertação Tem libertação Tu falou pra Deus Eu preciso largar Eu não consigo Eu não consigo Eu mais forte do que eu Deus Ele manda eu te dizer Tem libertação E libertação É libertação E liberta... E liberta... E libertação E libertação E libertação Sai de amor O meu general chegou Chegou, ele chegou Ele chegou, tá mudado o quadro Ele chegou, ele chegou Ele chegou, ele chegou Sai da pegada, porque o general chegou Ele está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui Isso é poder de Deus Isso é poder de Deus Poder de Deus Amém